Olá, meu nome é Welbiner, tenho 29 anos, sou consultor de vendas da Keone Brasil. Ser consultor da Keone é algo extraordinário. A gente tem a certeza absoluta que você leva para o Salão de Beleza conceito, valor e muita qualidade. Hoje, um conflito final que chega num salão que vê a marca Keone, ele já assimila o trabalho do profissional com muita qualidade, pela proposta de valor que já reconhece da marca Keone. Levar esse conceito para os salões do Brasil todos os dias que é a maior festa. A cada cliente prospectado é a certeza absoluta de mais um Keone Lobby que vai encantar os seus clientes.